Tenente Enzo Conti trabalha pesado para fazer os pagamentos ao seu capo em Francisco Fialds. Ele é um velho determinado que ralou bastante até ser promovido a tenente de Barclay Mil. Caracas! Enfrentar o Enzo será o primeiro passo em direção a descobrir a identidade de seu capo. E que merda eles estão fazendo em Francisco Fialds. Bro! Só tem um jeito de descobrir agora. Vamos pegar o nosso carro aqui, eu ia a pé, mas não vamos mais a pé. Vamos botar o nosso carro para andar. Não, não. Por que nós vamos chegar a cá? Caracas! Caracas, mano. Não posso acelerar muito. Ele é uma louca de boa. Será que é ele com ele que vem me falar? Que vibe é essa, Joe? Caracas, o maluco está dando uma vibe muito louca, mano. Olha aí. Oi! 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 Olá! Olha quem é, bom ver você aqui e respirar, Conny. F***, mano. Ele ficou meio louco quando você estava levando a casa em River Row, mas eu saí de tudo bem. Heard que você conhece algo sobre o tren de Barclay. Sim, isso é mais independente entre os dois de nós. Esse amigo de você e o seu lindo tan-sou pensou que você precisa de olhos e de olhos para o transporte de Pete Santini. O que é Santini? Ele é um homem de proteção aqui em Barclay. Você quer ver o que você colocou no tren enda onde é que é, você tem que pagar. Pete's people. Parece meio pequeno para ganhar a Marcano's office. Você é um homem de prática. Você ever wonder por que essa cidade tem tantos armas? Marcano e Enzo tem Santini running em. Você põe seus negócios e você coloca o sangue no Pete's negócio. Ok. Eu vou ver se eu vou conseguir minhas mãos naquela matéria. Eu vejo ele. Você sabe o que é a drill. Lançar em Santini's pessoas e ver o que eles têm que dizer. Olha onde você está indo. Eu me perguntei o que seria, você sabe, você sabe, hop em um de essas trens e simplesmente ir. Eu me perguntei o que você está indo. Eu me perguntei o que você está indo. Eu me perguntei o que você está indo. Bora que bora família. Vamos interrogar os ladrões de trem. Caracas, bro. Bora que bora. Bora. Mano, esse caranga que eu estou aqui, pensa no caranga, ó. Parece um carro funerário, bro, tá ligado? É aqui que os japoneses aprendem a fazer drift, bro, ó. Ah, mano. Ó, ó. Cara, por que você se joga no meio da rua, tio? Você é louco. Estamos aí a 600 metros, bora. Ah, ela vai pegar a polícia e você sabe que dá merda, né? Nossa, fazendo uma caca dessa na frente da polícia. A polícia nem tomou atitude, hein? A rua foi de terra, bro. Bora, bro. Vamos interrogar os malucos aqui. Tenho um cintinelo. Nossa, o cara aqui em cima, bro. O cara ali, nossa, cheio dos malucos, mano. Bora. Vamos entrando aqui. Cara, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Vamos ver se tem como abrir isso aqui. Ah, não tem nada, ó. Vixe. Vamos ter um subiu aqui. Vamos ver se o maluco vem. Ninguém quis ir, não, bro. Vamos ver aqui, ó. Mano Vocês viram só, guys Caracas Agora os caras não saem do lugar, ó Só que, ó Eu tenho aqui, tem ali e tem um lá em cima E aqui os caras estão juntos, mano Nem pra sair um do lado do outro Ó Vai, entra Caracas, mano O meu cara tá fugindo, mano Ah, mano Não quer ver como eu perder o cara Porque o cara vazou E ia com esse carro super rápido Vai, mano Sai da frente Nossa, mano Meu carro não acelera Nossa, o cara tá quase a um quilômetro Cara Sai da frente Vai, 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 vai Olha só Meu carro não anda, cara Nossa, mano Que desespero Jesus Christ Mano Mano A hora que o meu carro embala O cara tá ruim O cara tá ruim Ixi, o cara veio pro outro lugar aqui, bro O cara vazou no carro Nossa Bora por trás Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta em tudo e em todos Pra gente pegar a galera de surpresa, tá ligado? Você vai falar Surpresa, motherfucker Olha lá E já era Vamos pegar dinheiro aqui Pronto 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 O cara vai vindo Pronto Vem atrás Pronto 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 Eu preciso de ajuda aqui! Vai! Vacilão! O informante fugiu! Mas o que que eu vou fazer? Eu vou destruir tudo, bro! Pronto! A polícia está me investigando, pera aí! Caracas, mano! Que missão mais filha da mãe é essa? Caracas, mano! Tem policial por todo mundo é lado! Vai! Ó! Zé Moitinha no Fortnite! Bora! Tem que voltar lá para destruir os bagulhos, meu! Cadê a polícia? Ah! Pô, mano! É só fazer aqui, ó! Pronto! Mil e quinhentos, bro! Mil e quinhentos eu paguei para despistar a polícia! Mano, é muito dinheiro, cara! Mil e quinhentos! É muito dinheiro, mano! Mil e quinhentos! É muito dinheiro! Tem dois! Tem dois! Mesmo assim, ainda tem dois, cara! Caracas Bora tirar e cortar a mão Pera, eu senti Mano, como assim cara? Como assim? Como assim Joe? Fala pra mim, mano Caracas, mano, quase que eu perdi tudo no meu dinheiro Onde que tá esse outro dinheiro, mano? Tá aqui no canto Cadê mais? Tem mais um dinheiro pra cá, ó Só tem aquela caixa pra me destruir, só Pronto Deixa eu chamar agora a Caracas Pra levar o meu dinheiro Leva o meu dinheiro tia, leva tudo Isso, tô contente Ué, não levou? Aí É fácil O que é fácil? cara não vai conseguir chamar a polícia você tinha chamada a polícia que eu ia falar tá louco eu tenho que interrogar os ladrões de trem que ainda não consegui cais o alô querido que agora vai estar na outra parte lá onde eu tava aquela hora eu tenho certeza disso do 500 metros ela é a mesma nossa quase que dá aquela pancadinha gostosa ó ó bora família bora gás bora galera e qualquer outro lugar e não sei o que eu não vi não deixa o carro ali e a gente sai vocês viram deixamos o carro lá na frente ó lá quem nós temos que interrogar tá lá ó olha lá quem que a gente tem que interrogar pronto já chega matando já chega matando para de papo de conversinha tá ligado já chega matando que a gente tem que matar e pronto relaxa que o cara tá vendo ali ó ó cara que a gente tem que interrogar um sentinelo lá deixa eu matar esse cara que tá aqui em cima matar todo mundo também agora dessa vez quer ver vem aqui embaixo vem aqui que eu quero te finalizar depois eu vou finalizar aquele sentinelo e aquele outro de lá eu vou botar todo mundo para dormir também isso vem pronto isso agora eu vou finalizar o cara que vai vir aqui na árvore agora vai ver um cara aqui na árvore quer ver deixa o cara da árvore vir que eu vou finalizar ele é aquele ali ó o sentinelo vem aqui que daí vai sobrar o cara que vai vir aqui sobrar só aquele trouxa lá pra me finalizar ele quer ver vem vem sentinela vem em mim isso vem isso 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 sobrou só dois deixa eu ver deixa eu ver aquele babaca deixa eu ver um vai pra lá vai lá ele deveria estar naquele caixão da frente aquele caixote quer ver não não é só esperar ali ó atrás daquele caixote só esperar atrás do caixote e aí já era olha lá olha lá os dois estão um perto do outro tá vendo opa olha lá vão mudar os seus passos cara olha lá só que eu tenho que interrogar aquele tonto que tá ali ó peraí que eu vou fazer o bagulho certo agora e isso tem vem pro papai vem pro papai pronto ó pronto vamos pagar os Henriquez pronto vai e aí vc ó pronto vai ó ó ó ó O que você está ali?